Mabel Sinclair Stobart foi uma profissional da saúde inglesa, feminista e escritora, fundadora de duas organizações de serviços médicos emergenciais durante períodos de guerra. Mabel se tornou a primeira mulher a deter um posto de major num exército nacional. Mabel Stobart nasceu em 1862, na Inglaterra. Ela era filha de uma família aristocrática, rica, educada por governantas. Ela se casou pela primeira vez aos 22 anos e chegou a morar no território que hoje é a África do Sul, com o marido, antes de enviovar prematuramente, em 1908. Stobart era conhecida por ser uma defensora dos direitos das mulheres e uma forte apoiadora do sufrágio feminino. Ela acreditava que se as mulheres aprovassem, aprovassem não, se as mulheres provassem a sua utilidade durante a guerra, elas poderiam garantir o direito ao voto. E isso a motivou a formar o corpo feminino de comboios de socorro para doentes e feridos. Women Sick and Wounded Convoy Corps. Stobart oferecia treinamento médico completo para suas voluntárias, que passaram a dar auxílio nos atendimentos da Cruz Vermelha durante a Guerra dos Balcãs. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Stobart estabeleceu uma segunda organização de socorro exclusivamente feminina, a Liga Nacional de Serviço das Mulheres, criando hospitais de campanha em diversos países. Posteriormente, ela passou a concentrar sua energia especialmente na Sérvia, porque o país estava completamente devastado pela guerra. O hospital militar de tendas que ela e sua equipe criaram lá e a rede de clínicas civis estabelecida na área forneceram assistência médica a milhares de pessoas. Stobart, como comandante do primeiro hospital de campo sérvio-inglês, recebeu o posto de major. Ela foi a primeira mulher a ser major de um exército. Quando o exército sérvio foi forçado a recuar para a Albânia, que fica ali do lado, em 1915, Stobart liderou seu hospital móvel por territórios montanhosos por 81 dias. Sua utilidade, sua unidade foi a única a chegar à Albânia sem perdas ou desertores. Ninguém abandonou fora atrás dela. Por seus serviços extraordinários, ela recebeu diversas honrarias do governo sérvio e do britânico. Autora de livros sobre suas experiências médicas no fronte, Mabel Stobart, também se tornou palestrante e sempre revertendo todos os lucros de suas palestras em doações para a Cruz Vermelha da Sérvia. Stobart continuou defendendo os direitos das mulheres até o fim. Pouco após o final da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido concedeu o sufrágio pleno às mulheres, confirmando as expectativas de Mabel Stobart. Em 1929, ela se tornou uma das fundadoras da Sociedade SOS, uma organização que fornecia moradia para desempregados. Mabel faleceu em 1954 na Inglaterra. Mabel faleceu em Nouaia, Mabelwerk. Mabel faleceu em 45 minutos. Mabel neveu tempo para desempregados.